Música Fotos de uma boa semana a todos e sejam bem-vindos ao programa Quem Sabe Soma e Ganha. O programa que te dê prêmios fantásticos. Precisa os vossos telefones e comece a ligar para os números 646-2008 e 646-2011. O prêmio para esta semana é um telemóvel Alcatel 1B da operadora Unitel T+. Para ganharem é simples, só responderem certo às questões do dia. Para hoje temos as seguintes perguntas. Primeira, qual é a maior ilha de Cabo Verde? Segunda pergunta, quais são as cores da bandeira da França? Quanto mais chamadas fizerem, mais chances tens de ganhar o telemóvel. E não vale responder na página do Facebook, porque as respostas só são válidas através das chamadas telefónicas. Vamos às perguntas mais uma vez. Primeira, qual é a maior ilha de Cabo Verde? Segunda pergunta, quais são as cores da bandeira da França? Quem fizer mais chamadas e responder corretamente às perguntas, ganhará 2.000 escudos de saldo da operadora Unitel T+. Estamos aqui deste lado à vossa espera pelos números de telefone. Chamem e respondem, porque a sorte estará mesmo do vosso lado. Da minha parte é tudo. Uma boa semana! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho